E obrigada pela participação aqui, Pedro. Agora vai aqui nessa segunda-feira para a gente falar, né? Agora vai. Obrigado, Paulo, pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço a sua participação aqui, falando, né, buscando um pouquinho. A gente não conseguiu conversar na sexta-feira passada, mas passamos para a segunda-feira porque foi um dos assuntos da semana, né? Principalmente quando a gente fala de cenário internacional porque realmente tech é o que tem puxado aí realmente um, vamos dizer assim, o principal tema que realmente tem trazido bons agouros, vamos dizer, para o investidor. Mas queria então que você comentasse um pouquinho, saiu, né? Teve a conferência da Apple na semana passada dos desenvolvedores, né? Queria que você contasse um pouquinho então, lançaram a Apple Intelligence. Conta um pouquinho mais para a gente dessa nova tecnologia. Maravilha. Foi tão importante esse posicionamento da Apple que aconteceu na WWDC, que é essa conferência, esse evento voltado aos desenvolvedores, porque finalmente a Apple, ela deu o posicionamento dela relativo à inteligência artificial. E aí eu acho que é legal trazer um contexto, né? Talvez nem todos saibam, mas a maioria das big techs, se não todas, já tinham trazido alguma solução de inteligência artificial. Ou em forma de um modelo, né? Algum modelo, os LLMs que a gente comentou da última vez que eu estive aqui. Ou então, como incorporar esses modelos nos seus próprios produtos. A Apple, ela não fez esse movimento e o mercado vinha cobrando muito isso da Apple. Tanto é, se você analisa desde o início do ano, a Apple, ela perdeu muito valor de mercado. Ela era, né? A companhia mais valiosa do mundo, quando a gente olha no ano passado. E ela acaba perdendo essa posição para a Microsoft. Então, quando ela vem nesse evento na WWDC e apresenta uma série de inovações, e entre elas a Apple Intelligence, ela finalmente se posiciona e mostra a solução dela, que obviamente não é uma solução qualquer. O AI da Apple é o Apple Intelligence, né? Então, até nisso, ela dá um jeito também de trazer um posicionamento, uma colocação diferente dos demais players que a gente tinha ali até então. Perfeito. O que você pode falar, falou da Apple Intelligence? Realmente é uma empresa que todo mundo fica de olho, você bem falou aí, estava todo mundo nessa expectativa da inteligência artificial que não vinha, e isso prejudicou muito realmente ali o valor das ações. Exatamente. Mas semana passada veio o anúncio, as ações na verdade caíram no primeiro momento, e depois dispararam na quarta-feira, né? Mas o que você pode comentar, o que realmente veio ali essa, vamos dizer assim, essa reação um pouco mais negativa, mas depois ali, o que animou os investidores? É muito interessante porque enquanto a gente acompanhava a conferência, o evento, a gente também acompanhava a cotação da ação. E a gente via exatamente esse movimento, né? Ao longo do evento, o valor foi caindo, e aí isso naturalmente foi acontecendo porque o mercado esperava uma posição mais rápida, então, que antes já seria apresentada essa solução de inteligência artificial e que a OpenAI, ela teria uma relevância muito grande. A gente já vem acompanhando aí as notícias, né? Dessa parceria entre Apple e OpenAI, então, isso não aconteceu da forma que o mercado esperava. E naturalmente o papel foi sangrando, né? Ao longo desse caminho, quando finalmente a Apple apresenta a Apple Intelligence. E aí aqui, só um parêntese, Paulo, que eu acho que é legal pro público entender, é por que que é tão diferente essa solução da Apple e por que que num primeiro momento o mercado, ele digeriu mal isso, tá? Porque a Apple não trouxe mais um modelo fenomenal, né? Com trilhões de parâmetros, ela não foi por esse caminho. Ela foi por um caminho muito mais singelo num primeiro momento, mas na nossa visão muito mais transformador, que é o quê? Trazer a inteligência artificial, de fato, pro dia a dia das pessoas. As pessoas que usam a Apple, né, no caso. Mas pro consumidor final mesmo, pra poder usar no dia a dia, né? Exatamente, porque quando a gente pensa hoje, né, a maioria das pessoas provavelmente usa chat GPT e tem um uso muito mais focado nas questões relativas à produtividade. Então, como que eu consigo escrever um texto com mais fluidez, auxiliar na geração de algum conteúdo que eu vou utilizar, enfim. A gente tem um foco muito grande em produtividade. E a solução da Apple, na verdade, tem a ver com facilitação. Então, como que você consegue, conversando com a Siri, a Siri finalmente ganhou esse upgrade, conversando com a Siri, você consegue facilitar o seu dia a dia. Então, ela se transforma num assistente pessoal pra você, que tá ali sempre no seu bolso pronto pra te ajudar. Entendi, Pedro. E tem também, na verdade, veio essa parceria... Desculpa, eu acabei não explicando por que que o valor acabou subindo depois. Perfeito. Como o mercado tinha essa expectativa muito grande que a OpenAI tivesse um destaque maior, o que não aconteceu, teve essa reação. Só que depois o mercado foi digerindo um pouquinho melhor, foi compreendendo o potencial transformador que esse novo posicionamento em inteligência artificial traria. E aí a gente começou a ver esse desenvolvimento do papel. Inclusive, é uma grande aposta que a gente tem na gestora. A gente fez esse movimento de aumentar a relevância do papel exatamente porque a gente acreditava que isso aconteceria. Perfeito. Agora, você comentou aí dessa parceria com a OpenAI, né? Que é um pouco polêmica, vamos dizer. Na semana passada, Elon Musk vem, né? Ele causa uma certa polêmica aí no mercado. E ele falou, inclusive, que não ia deixar, né? Por exemplo, ali na empresa dele, quem trabalhasse, né? Utilizar o dispositivo da Apple porque ele não confia ali na segurança da OpenAI. E até falou pra quem, tipo, até mesmo quem não trabalha, porque, tipo assim, né? Vou lá fazer uma visita, sei lá, vamos lá, clientes. Não poderiam entrar, teria que deixar os dispositivos da Apple fora, né? Por que que há essa, vamos dizer assim, essa briga aí, vamos dizer, do Elon Musk, né? Com a OpenAI? E realmente é um motivo de preocupação de segurança com a OpenAI? É, é muito legal a pergunta, Paulo. Então, assim, a primeira coisa, o Elon Musk, ele participou do board de diretores lá na fundação da OpenAI. Então, ele tem uma longa história com o Sam Altman, principalmente, né? Que é da OpenAI, figura super prominente. Então, naturalmente, a gente não pode ignorar que existem essas tensões pessoais, né? O Elon Musk, ele é uma figura polêmica. Claro que ele é um líder inovador. Ele tem uma base de pessoas que acreditam muito, né? Na forma dele conduzir os negócios. Então, naturalmente, tem esse componente que a gente não pode ignorar no posicionamento dele. Mais espetaculoso. Mas, na mesma forma, a gente não pode ignorar essa questão de privacidade e segurança, principalmente, quando a gente traz para o contexto de pessoas. Pessoas utilizando a inteligência artificial com seus próprios dados. Então, a gente fala de uma inteligência artificial que ela vai ter condição de ver todos os seus conteúdos gerados, trocas de mensagem, fotos, exatamente para poder trazer para você uma facilitação. É fundamental a gente colocar isso no radar e qualquer solução que venha a aparecer, a gente tem que levar esses critérios em conta. Só que a Apple, ela demorou tanto tempo para se posicionar exatamente por essa questão. Ela não poderia trazer uma solução de inteligência artificial que não levasse em conta segurança, privacidade de dados e, principalmente, a experiência de uso dos dispositivos que ela possui. Então, a Apple, na nossa visão, é a melhor posicionada para conseguir entregar esses valores, mantendo a confiança dos seus usuários. Por que isso acontece? Apesar da parceria com a OpenAI, a maioria dos processos relativos à inteligência artificial vão acontecer dentro do ecossistema da Apple. Ou seja, utilizando modelos proprietários da Apple, não passa pela OpenAI. É hardware próprio da Apple, então a Apple já desenvolve os seus próprios semicondutores. E sistema operacional próprio da Apple. Então, quando você olha esse ecossistema totalmente integrado e fechado, que, por um lado, pode ser visto com maus olhos, quando a gente olha da perspectiva de algo aberto para gerar mais inovação, do ponto de vista de experiência de uso do usuário, de segurança dos dados e privacidade, isso é muito bom. Então, essa fala do Musk, ela é, sim, importante, só que ela acaba beneficiando, de certa forma, a solução da Apple, porque é uma solução que praticamente nenhuma outra companhia hoje conseguiria trazer, porque nenhuma companhia tem esse controle do ecossistema da mesma forma que a Apple tem.